Oi pessoal, anteriormente eu expliquei para vocês como ingressar no sistema da conferência web da RNP utilizando o seu IDUFSC. Além disso, eu também expliquei como você pode compartilhar a sua sala pessoal por meio de um endereço que já está pré-configurado no seu perfil no sistema da conferência web e também como criar uma comunidade e compartilhar esse endereço com aqueles que você deseja convidar para participar de uma reunião. Como eu disse anteriormente, o endereço você encontra na aba web conferência dentro do espaço da comunidade. Esse endereço aqui, que você visualiza aqui. Bom, depois de ter compartilhado então esse link, você está pronto para iniciar a sua transmissão, a sua reunião. Então você vem aqui e clica no botão iniciar. O novo sistema da conferência web da RNP, ele utiliza HTML5. Isso significa que você não precisará instalar nenhum plugin ou nenhum software adicional para utilizar qualquer um dos recursos que ela disponibiliza. Ao ingressar na sua sala, no seu espaço de reuniões na web conferência, você vai ver essa mensagem aqui, essa caixa de diálogos a respeito do áudio. Então escolha se você deseja somente ouvir a reunião. Isso vai ser muito útil quando envolve uma comunicação unilateral ou unidirecional, como por exemplo em aulas, em transmissão de aulas. Mas se você estiver utilizando a web conferência para uma reunião, onde ela precisa ser dialogada, enfim, oriente todos os usuários a ligarem seus microfones. Essa configuração, por mais que você escolha aqui somente ouvir ou usar também o microfone, depois ela pode ser alterada no decorrer da reunião. Então, depois de escolher o microfone, vem aqui e permita, nessa mensagem, que o sistema reconheça o seu microfone. Se você estiver em um concorrentamento de teste, clique em sim. Defina o tamanho da sua sala. É importante que você faça essa escolha adequadamente. Se você estiver utilizando a sala para uma reunião com pequenos grupos, escolha então a primeira opção. Depois disso, você vai ter acesso à transmissão e a sala já está aberta para todos os outros participantes poderem entrar. Se você estiver utilizando a sala já está aberta para uma reunião com pequenos grupos, escolha então a sala já está aberta para 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 a sala já está aberta 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 já está Obrigado.